Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o álcool de gênio na hora included na nossa base dos apertados porém produtivos e deu uma ziquinha aqui no final do episódio passado, quase que o duplicante foi para o saco, mas eu acho que eu consegui contornar a situação, eu preciso começar a resfriar essa área aqui logo, só que eu tenho que tirar essa água daqui, essa água aqui vai me zoar, é que se eu abrir aqui esse vapor sobe, então não é uma boa ideia abrir, o que eu poderia fazer, na verdade se eu vier por baixo e construir um esquema aqui eu consigo tirar essa água daqui, mas eu não quero arriscar, vamos tentar secar com essa quantidade pouca de água aqui e ver se eles vão secando... não deu, não deu, não deu, não deu, vou ter que pôr uma bomba aqui tá, vamos jogar essa água pra cá saída de líquido eles pra cá... traz um cabo pra cá... eu tirei a bateria daqui que eu vou mudar o esquema aqui... isolar essa área... vai começar a resfriar já aqui, eu tenho que tirar esse cano aqui ó... mas esse cano aqui não existe mais... e constrói isso aqui rápido... vou mudar essa área aqui... duplicante eficiente... ó, tá pegado né... essa água do cano tá 27 graus e essa outra água aqui tá 48... que é rápida, só pode tirar esse excesso de água daqui... isolar aqui... então como é que vai ficar aqui... por enquanto não vai ficar nada né... por enquanto tem que esperar... resfriar isso aqui ó... o que eu posso fazer pra acelerar o resfriamento disso aqui... trocar aqui pra cano radiador... resfriar logo essa área... assim ó... não podia ter feito esse bloco ainda... tô ganhando de fome... Carol... vai comer Carol... cansada... lesões leves... Carol tá estrupiada... ok Carol... entregou? tá... agora vai lá comer... vai... deixa que o pessoal constrói aí... nossa... mas tá muito quente aqui... e aí agora vamos dar uma... uma acalmada aqui nos ânimos... aí mano... só eu buscando o radiador pra... deixa eu ver... ok... isso vai acalmar os ânimos aqui desse lado... isso aqui não existe mais... pode desmontar... isso aqui não existe mais... pode desmontar... desmonto isso aqui também... se eu desmontar isso aqui vai cair lá embaixo essa quantidade absurda de limo... que tá sem germe nenhum... o que aconteceu com essa bomba aqui? nada... ela tá puxando lá pra baixo... é isso aqui mesmo que eu quero fazer... é puxar essa água pra cá... vai continuar produzindo ferro... e aço... acho que tem... uma comida aqui que não tá entrando... não... tá tudo certo... vomitando... não tem problema... tira esse aqui daqui... o pessoal tá dodói... quanto é que a água tá saindo daqui? tá saindo a 26 graus... o termo nulificador já não tá mais dando conta... não é nem que ele não tá dando conta... é mais porque... o cano não tá conseguindo transferir a temperatura a tempo... então vamos fazer o seguinte... vamos trocar aqui pra... cano radiador... pra você utilizar cano com o termo nulificador... você até consegue fazer ele parar... se você automatizar ele... colocar a porta embaixo e tudo mais... mas... é mais fácil que o resfriador aquático... é muito mais fácil que o resfriador aquático... tô esperando tirar toda essa água daqui né... agora... mas já dá pra adiantar aqui... vamos lá... com a minha ideia aqui... minha ideia... é esta... é fazer o sisteminha lá... com o transformador grande... entrada por aqui... entra na bateria né... bateria vai tá aqui... e inverte o sinal... pra cá... que sai pros transformadores grandes... aí cabe um... dois... três transformadores grandes aqui... eu coloco mais... um monte em cima... eu preciso de cinco pra descarregar uma bateria... em um segundo... aqui vai a bateria inteligente... aqui... é... eu... coloquei o mod do microtransformador... talvez eu vou acabar usando aqui né... tá... o microtransformador... é... ele gera... é... 750... unidades aí de... de aquecimento... e... limita a linha... a 750 watts... então... pra eu produzir uma linha de dois calpes... eu preciso de três dele né... aí passa né... se eu colocar três... passa é claro né... pode esquecer esse detalhe... eu achei meio estranho... ter colocado... dessa maneira mas... ok né... seca aí... como é que tá a temperatura agora... agora tá agradável... essa bomba não existe mais... e agora... eu preciso passar... isto aqui... pra cá... pra cá... hmm... temos um problema né... é... claro... sempre tem um problema... o pessoal tá se curando... tá de boa... vamos ver como é que ficou aqui agora a saída... 21 graus ainda... tá entrando a 26... como é que é... tá entrando a 26... e tá saindo a 21... termo... nulificador... bom... a gente já sabe que não presta né... mas... só estamos só... consolidando... tudo bem que não é o... 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 o gás adequado aqui né... tá com oxigênio normal... mas mesmo assim né... ele é bem ruimzinho né... comparado com um resfriador aquático... ele é de graça... mas meu... ele tá num ponto do mapa... onde você é obrigado a usar onde ele tá... eu sei que tem mod pra construir... resfriar... termo nulificador... mas é um lixo... o negócio é... mas não vale a pena... na minha opinião... não vale a pena... certo... aí aqui... inverte o sinal né... e nós temos aqui... transformador de energia... de cobre... vai aguentar até 125... droga... era pra inverter... nem eu lembro mais como é que é o sistema... eu que... eu que criei e não lembro mais... como é que faz... tá... lembrei... é... um... dois... três... é... um desses daqui tem que ser... é... um desses daqui tem que ser... aqui eu preciso de outra... aqui eu preciso de outra... aqui eu tenho que ter rompedor... aqui eu tenho que ter rompedor... aqui eu tenho que ter rompedor... agora tá certo... um... dois... três... tira essas estruturas daqui... tira esse restante de água daqui... esse aqui... isso aqui... esse airlock não precisa mais... tudo em nome do progresso... estruturas... não existe mais... e agora eu tenho que trocar o limo de lugar... né... mas pra trocar o limo de lugar... tem que esperar mais um pouquinho... que eu vou usar essa área aqui... quantos duplicantes eu vou ter nessa base... sei lá... trinta e dois... trinta e dois... trinta e dois eu acho que é um número legal, né... eu usaria todo esse canto aqui... não, mas aí não tem como, né... por causa da altura... aí eu diminuiria um de altura também... também tem essa... um três de altura... aqui dá cento e onze... aqui não... aqui dá cento e quarenta e oito... ah... mas dá pra fazer, pô... eu tiro alguns blocos de cima só... dá pra fazer tranquilo até aqui em cima... de boa... faz assim logo... matei minha plantação de cogumelo já... aqui são dois escadas... isso aqui eu tenho que tirar por enquanto... montar... não... não... sim ou não? não, né... aqui é chumbo... aqui é chumbo... beleza... duas escadas aqui... hum... aqui é bloco de horta... e aí... e aí... e aí... beleza... eu isolo essa parte de baixo... e aí... este reservatório sai daqui... vai pra onde? 110 quilos... mas ainda tem duplicante se machucando aqui... mano... como é que pode um negócio desse? tudo meu... aqui é tudo meu... tá saindo com... tá... agora sim... tá saindo com 8 graus a água daqui... ó... dois termos nulificador... mas também ela tá subindo a 15, né? pode ser que depois dê problema lá... mas por enquanto não vai dar... pra eu drenar uma bateria inteira... em um segundo... são cinco desses... que eu dreno a bateria... e eu preciso de mais uma bateria, não é isso? é isso... que é pra inverter o sinal... e drenar pra ela... e aí eu consigo fazer várias linhas... de 2K... nem preciso tanto... mas eu acho que eu vou usar mais nessa parte aqui mesmo... provavelmente eu vou fazer aqui a parte do... da recriação do duplicante... como... a base se transforma entre um episódio e outro... e eu... tô inventando na hora aqui, mano... não tenho até a mínima ideia do que eu tô fazendo... quer dizer... eu tenho a ideia do que eu tô fazendo, mas... não é planejado... é... capo potente? que conecta... aqui... e os cabos... de saída... que conectam... tá aqui, né? tá saída... vou trocar esse bloco aqui... isso sai... isso sai... que eles vão construir... isso aqui... já era pra ter escavado... isso sai... isso sai... isso sai... isso aqui... já posso escavar também... isso sai... isso sai... tá acumulando um pouquinho aqui... mas tem quase nada de germe... é merreca... talvez... sei lá... eu poderia até deixar... um... aqui... só pra... tem bastante limo no chão, né? transferir esse limo de lugar aqui... não seria uma má ideia, não... tá começando a acumular aqui, ó... será que não é o limo que tá fazendo germe, né? porque não tem germe no limo... o limo tá limpo, ó... tem 14 toneladas de limo sem germe nenhum... isso sai... isola aqui... isso sai... isso aqui sai... serve mais pra nada... e constrói o outro pra limpar logo... e aí eu posso trocar... por enquanto... droga... esse cano aqui tá errado... este cano... passa pra cá... esfriou o fósforo... é só consumir aqui... seca essa água no chão ou não? não... pode deixar essa água aqui... que ela tá resfriando aqui, né? olha aí que beleza... só que o duplicante vai molhar o pé... tá estressando à toa... confinado... vou colocar só mais um desodorizador aqui... só pra garantir... o bom andamento... acumulando aqui, ó... é oxigênio poluído sem germes... é a mesma coisa que nada, tá? não tem problema não... o pessoal tá estressadinho... com a garzinha a gente chega lá... quanto falta pra isso aqui entrar em dormência? 25 ciclos... este cano aqui não existe mais... vou adaptando... vou adaptando... porque... isso aqui vem pra cá... e a saída disso aqui... vem pra cá... tá zerado isso aqui? tá zerado... então... desmontar... prioridade 10... e este cano... conecta aqui... essa escada aqui não existe... aqui vai ter uma geladeirinha... uma geladeirinha... ou o limo... e eu coloco a geladeira lá no canto... do Juan... péssimo lugar pra vomitar... vamos lá... não pode desistir... temperatura... nice... temperatura do cano... 7... 7 graus... então a temperatura tá... estabilizada... não lembro a última medição de temperatura... já limpou aqui... já limpou aqui... é... eu preciso trocar aqui por... bloco permeável ao ar... para o dióxido de carbono conseguir vir pra cá... deixa eu ver... deixa eu ver... aí beleza... agora o dióxido de carbono consegue passar pra cá... vou desafogar aqui... é... faltou... automação... peraí... deixa eu ver se eu lembro agora... por aqui não dá pra passar... acho que é isso né... vem direto pra bateria... e aí inverte o sinal... 1... 1 vem pra cá... peraí... quando a bateria encher... é o contrário... eu mesmo invento o negócio e... depois esqueço... enquanto a bateria estiver enchendo... enquanto ela estiver verde... ela desliga... ela desliga... é... é... invertido né... quando um é para um lado... o outro é para o outro... só que um passa direto... então... ah tá... já lembrei... tira aqui... tira aqui... tira aqui... é assim... esses dois... fica verde... permite a passagem do... e aí depois inverte... com esse aqui... espero que esteja certo... se não for também... é ao contrário... mas agora... eu tô preocupado com outras coisas... é só inverter depois aqui... o... o sinal lógico... mas acho que é isso mesmo... eu tô preocupado com outras coisas aqui... inclusive essa quantidade... soltou muito aqui né... tira isso aqui... eu não sei se eu ponho uma geladeira aqui... não né... então... se não... vou fazer fechar aqui ó... geladeira aqui... quanto oxigênio? caramba... tô pressionada... uma célula só... tô dando conta de tudo isso... carregar os trajes... e manter... apesar que também... a quantidade de oxigênio... que eu tô produzindo aqui... com desodorizador também... colocar uns desodorizadores aqui... porque esse oxigênio... vai querer ir pra algum lugar... é isso que eu queria fazer... é isso... é isso... só que esses blocos aqui... eles deveriam ser... adiabaticos... desmonte isso aqui... desmonte isso aqui... desmonte isso aqui... e agora... o... a produção lá de... vai ir pra cá... e isso aqui sai... e aí eu consigo encher aqui de... diocos de carbono... e a bolha tá se divertindo... vou isolar a temperatura aqui... essa porta já não me atrapalha mais... isso eu já posso retirar... isso também... seca o chão... e mais alguém vai estressar... aqui... e... nossa... eu realmente... sou um ninja, né? eu consigo... atrasar as coisas de uma maneira... aí... Mais água para cá. Eu tenho algum lugar onde eu posso pegar água? Acho que não. Não tem. Ah, tenho. Ui, 89 graus. Melhor não, né? Vou trocar aqui. Desmonto aqui. Aqui é meu reservatório de vômito. Oh, burro. Aqui só tem água poluída. Presta atenção. Ah, mano. Passou com o traje aqui. Como? O que aconteceu? O que eu perdi? O que eu perdi? O que eu perdi? O que eu perdi? Como é que o burilo passou com o traje aqui? Deixa eu desequipar o traje. Não tem como passar por aqui. Impossível. Não tem como passar por aqui. Impossível. Bom, não sei. Só sei que ele passou. Vou montar essa bomba aqui. Faz essa daqui. Ótimo. Joga a água aqui. E a água aqui. Ativar a autoengarrafar. E ativar a autoengarrafar. E a gente finaliza esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E ativar as notificações. 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 E ativar as notificações.